. Saudações NetPepáticas! Boas pessoas, eu sou o NetPep. Bem-vindo então ao NetPep System e também à Bench-X. Estamos aqui novamente com Chicken Scream. Um jogo que... Uma aplicação que foi então disponibilizada. Imitando o Word se é certo, mas este está muito divertido. Tem aqui vários itens para desbloquear, etc. Muito fixe, muito fixe. Através então da Apple Store e também da Google Play. Vamos então fazer mais um gamezinho a ver se conseguimos passar um pouquinho mais deste Chicken Scream. Vou só fazer aqui a compra de uma galinha. Portanto, vou comprar esta. Oh my God! Ui, agora tenho a galinha zangada! Ok, vamos lá então. Para vocês jogarem, basta fazer isto. Portanto, se falarem ou cantarem, a galinha vai se mover. Se gritarmos alto, a galinha vai saltar. Mas isto é muito complicado porque eu não sei porque isto... Vamos dizer, quando eu falo isto apanha o som de falar. Vamos então jogar. Eu sou... Aquele que te quer e mais... ninguém... A... 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 Tocou no pico, meu! Eu estava a cantar Chessa Milena, o caralho! A... E vai ter uma musiquinha para nós cantarmos... Dragon Ball GT! Dragon Ball GT! Já sei! Freiheit! É... As for... SÃO!!! Não! Também não vai dar com Dragon Ball GT! Já sei! Let it go... Let it go... Go... Frozen! Frozen! não 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 colo isso porquê não pode ser o produto também não vai lá 1 2 3 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2! AAAAAAAA! Mas viram que este pronó de falar 1, 2, o 2 tem uma... É mais agudo. Vamos lá tentar outra vez. 1, 2, 1, 1, 2! 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2! Então não saltas galinha! Vamos ver aqui a trilinha. Vamos experimentar esta. Para ver, para ver, se eu cozinho mais depressa. Maria da Cotinha, deixa-me ir à cozinha. Para ver, se eu cozinho mais depressa. Maria, quero cheirar teu bacalhau. Maria, deixa-me ir à cozinha para cheirar teu bacalhau. Que cheirar teu bacalhau. Maria, era para apanhar a moeda, meu Deus. Era para apanhar a moeda. Oh, que caraças. Ver um vídeo, dá-me 30 moedas. Só que aí vamos ver o vídeo. What? Olha para o cabelo deste cara, não quero ver mais vídeos. Não, agora temos que estar a ver o vídeo. O que é este jogo? Espécie de League of Legends. Mas não é League of Legends. É Age of Legends. Uma mistura de Age of Empires com League of Legends. Age of Legends. Afinal é Lords Mobile. Uh, ganhamos. Não, não quero, não quero. Vamos comprar mais uma galinha. Mais uma chicken. Quero esta. Quero esta. Quero esta. Bora lá. Bora lá. Margarina. Sei para abrir na ti. Veri. Sei. Oh. Oh. Hey. 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 que caraças pá. É muito difícil jogar isto. Vamos lá de uma vez. Sou uma galinha. Muito trinca espinha, sou uma galinha, trinca espinha, teus olhos a mim são fatais, perdoa-se, peço demais, mais teus olhos, perdoa, 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 é muito difícil, muito difícil. Vamos tentar mais uma vez, ok. A gente está a fazer aqui mais uma game. Pokémon apanha-os todos e eu o consigo. Então, não gostas de Pokémon, meu? Até o X disto. Não quero ver, não quero ver! Estamos já com estas cenas de publicidade que é assim que a aplicação sobrevive, não é? Agora aqui um trailer e tal. Um gatinho, olha que é muito fio. Esta aplicação também é capaz de se correr, não é? Muito bem. Block. Não quer nada isto. Vamos lá tentar mais uma vez. O que é que vamos cantar agora? Tema de Horizon. Zero Space. Pegando a ser. Pegar a ser. Pegar. Pegar Ocon. Pegar. Pegar! Obrigar! Pegar. 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 Epa, foge, não posso meu Não posso Se assim não dá pessoal, se assim não dá Temos 8 pontos, vamos apanhar mais duas moedas Só para desbloquear mais uma galinha, ok? Bora lá então It's a Mi Mário Falta uma moeda Ai, morreu mesmo Mas a ver se já dá para fazer Oh, ainda faltam 5 horas pessoal Mas entretanto vamos desbloquear mais uma galinha Oh, galinha esbide gonzale Vamos só deixar aqui uma vez Ah, se é fome Ok, nada mal Isto aqui deve ser coisas assim Pronto, ranking Portanto temos aqui um jogo bastante fixe O best score são 10 Pessoal, digam aí nos comentários o vosso best score Aliás isto dá para fazer share Share Portanto share, share, share Tipo no Facebook No Facebook No share do Facebook E agora isto não tem mensagem nenhuma Ok, não tem mensagem nenhuma Não se apai Não se apai Mas pronto Tem aqui várias opções muito fixe E esta é uma aplicação que vocês então Não podem perder na Apple Store E também no Google Play Eu tive a jogar Gosto bastante É muito parecido ao Flappy Bird Há muitas imitações Eu não sei se esta aplicação Chicken Scream É uma própria imitação de outra Que já existe mais antiga Mas o que vale é que esta é muito mais divertida Tem uns gráficos muito mais giros E o próprio estúdio tem vários projetos Vários jogos Que vocês podem então Ficar a conhecer também Através dos links diretos Que esta aplicação tem na própria loja Tivemos a jogar então Chicken Scream Espero que tenham gostado Este é um jogo bastante divertido Dá para rir um bocadinho É certo Dá para rir um bocadinho Mas uma boa maneira de vocês fazerem YouTube Com... E proporcionar entretenimento com esta aplicação É mesmo Os... Se os vossos subscritores pedirem uma música E vocês com essa música Tentarem passar então Chicken Scream É só o NetWeb Espero que tenham gostado deste vídeo Não se esqueçam do like Não se esqueçam dos comentários aí em baixo Não se esqueçam de passar também pela BenchX.com Que é um site de overclocking de moda, de gaming e de reviews Temos lá bastante material novo E pessoal não estejam... Hum... Não estejam... À espera que este vídeo vai continuar Porque ele vai mesmo acabar Ok... Conseguimos capaz deste E o NetWeb is off Chicken Scream A controlar a gente vai lá Porra da galinha faz uma parça mal para a gravação Agora vai vir à furanguinho Fim 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 E aí